Flamengo Flamengo Ele vibra, ele é fibra Muita libra, já pesou Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer Vendo brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Na regata ele me mata Me maltrata, me arrebata Que emoção do coração Consagrado, nunca amado Sempre amado, mas cortado É o ai Jesus Eu teria Um desgosto profundo Se faltasse O Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra Muita libra, já pesou A gente vai morrer Eu sou Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer Pelo brilhar Pelo brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Na regata ele me mata Me maltrata, me arrebata Que emoção do coração Consagrado, nunca amado Sempre amado, mas cortado É o meu maior prazer Eu teria Um desgosto profundo Se faltasse O Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra Muita libra O Flamengo no mundo E eu, Alessandro Santana Por meio da TV Cívica Aqui Filmando esse banquete Maravilhoso Acabei de degustar alguma coisa Porque afinal de contas Ninguém de ferro Também sou filho de Deus Nós estamos aqui Com a nossa amiga Nayane Nayane, quanto tempo Bom dia, tudo bem Querida Vai falando pra gente Esse evento já estava Programado há bastante Tempo Hoje dia 7 de dezembro De 2019 Nós estamos aqui Na primeira igreja batista Do Mundel Fala pra gente Propósito desse evento Porque a gente Com certeza Teremos outras atividades Como essa A serem realizadas Em prol do Caio Então fala alguma coisa Pra gente Pro nosso canal Acerca desse trabalho De hoje Então, meus amigos Hoje a gente está aqui Na igreja No espaço Bibão Realizando a ação Solidária do Caio Hoje a gente está Arrecadando Fralda Os itens necessários Do Caio Temos corte de cabelo Prancha Unha Tudo pra poder Mação Pra poder ajudar o Caio Isso aí E como é que está aí No caso A saúde dele Como é que está aí Todo o prognóstico Acerca do tratamento dele As melhores que ele Vinha obtido Nós estamos aí Sabendo que provavelmente Ele tem uma possibilidade De voltar a andar Inclusive, graças a Deus Isso Aí a gente também Agora vai Três vezes por ano Pra Petrópolis Pra poder fazer A vacina da Botox Do braço Sim Aí por isso Mais é um motivo Pra esse evento Porque todo o dinheiro Arrecadado do bazar Vai ser revestido Guardando Pra gente poder Pagar a passagem Estadia Porque três vezes no ano Vai ficar um pouquinho Apertado Com certeza Lembrando que a nossa amiga Daiane É uma mulher guerreira Que trabalha Pra fora de vários freelancers É uma batalhadora aí Que eu tive o prazer De reconhecer E agora a gente está aqui Pra poder prestigiar Esse evento maravilhoso aí E a gente vai estar Entrevistando Outras pessoas também Que estão envolvidas Nessa atividade Naiane A mãe do Caio Tá Uma mulher aí Que realmente Está demonstrando Uma prova de amor Ao filho dela O filho maravilhoso Que ela tem Naiane Muito obrigada aí Obrigada Por essas palavras Maravilhosas aí Para mais de 50 países Por meio da TV Cívica Ok Obrigada Vem aqui com a Vitória Vitoriosa E aí meu amor Fala alguma coisa aí Acerca dessa atividade Ela é irmã do Caio Pessoal É irmã do Caio Esteve aí É Apareceu no Primeiro vídeo Que nós fizemos Lá na casa deles Ali na Venda da Cruz Fala alguma coisa aí Sobre a emoção Assim de você Estar participando Desse evento Beneficente Para o seu irmãozinho É bom É legal A gente ajuda Acho que a ajudar O próximo é bom Isso aí Nada melhor Do que a gente Demonstrar o amor Que nós temos A Deus Através da ajuda Ao próximo Qual as palavras Que você Diria para as pessoas Que estão assistindo No caso Essas eu penso Eu penso em olhar Quem Basta E saber Quem é Isso aí Palavras da nossa amiga Vitória Irmãzinha do nosso Querido Caio Guerreiro Flamenguista Estamos aqui também Com a nossa amiga Kelly Castelo Sua filha querida Qual o nome dela mesmo Alexia Isso Alexia As duas beldades Aí aparecendo Ela com vergonha Cheia de vergonha Isso daí É mais para poder Dar uma descontração Mesmo ao vídeo Kelly Fala um pouco Para a gente A sua participação Como é que você Se inteirou Dessa história Cerca do Caio E qual a sua sensação A emoção Que você está sentindo Agora de participar Desse evento Maravilhoso Em prol desse garoto Abençoado Boa tarde Já Boa tarde A todos É O que acontece Eu já acompanho O Caio Desde o acidente Que aconteceu com ele Eu A minha filha Ela Tem outras filhas Também Foi criada Com ele Hoje o Caio Se encontra na cadeira De roda E Eu tenho O dom De ajudar as pessoas Gosto Faço o que eu gosto E eu Que comecei Com essa ideia Eu que dei Essa ideia Para a Nauane Para estar fazendo isso Para poder arrecadar alimentos Para o nosso amigo Caio Porque ele não anda E a Nauane Não tem como trabalhar Então A gente tem ação social Sim As pessoas tem ação social Que cobra A gente não está cobrando A gente está pedindo alimentos Em trocas Tem Corte de cabelo Sobrancelha Limpeza de pele Massagem Médico Verificação de pressão E glicose Quem quiser Participar Vai ser bem vindo E tudo que vier Deus mesmo fala Ajudar o próximo É muito bom Porque todo mundo gosta E assim Com certeza Outros eventos Haverão de ser realizados Em prol Dessa ação solidária Em prol Desses jovens Que com certeza Vai estar sempre contando Com a nossa solidariedade O que você teria a fazer A dizer Para aqueles Que porventura Não puderem vir Para os próximos eventos Qual a mensagem Que você pessoalmente Teria a dar Para nossos telespectadores Acerca dessa importância De estar ajudando O jovem Caio A ter uma melhor Qualidade de vida Olha Eu costumo dizer assim Quem não pode participar Pode estar participando sim Do ano Pegando um número Do contato As pessoas aí Se puder depositar Um dinheiro Na conta Que seja Dez reais Dois reais Cinco reais Já vai ser bem vindo Gente Já é uma ajuda Imensa para ele E quem não puder A gente vai ficar Agradecendo também Porque Deus gosta Que a gente seja sincera Não gosta De trair As pessoas Então eu quero Agradecer E a Alessandra Também Por ele Está dando Essa possibilidade Para mim Está falando aqui E a gente Veio programando Muito tempo Fazer essa ação Aqui E quero lembrar Também A vocês O que acontece A gente não vai Estar só fazendo Essa ação social Para Caio Não A gente vai pegar Várias pessoas Que precisam E todo mês A gente vai estar Fazendo uma ação social Dessas Para várias pessoas Que precisam Tá bom Não esquece não Kelly Kelly Castelo Falando aqui A TV Cívica Com o Alexandre E a minha filha Agora vai falar Alexia Fala do Caio Fala do Caio Caio Você conhece ele Foi criado com ele Pequeno É a futura atriz De Hollywood Está com seus primeiros Está aparecendo Na mídia alternativa Pela primeira vez Está ficando famosa Assim mesmo Já tem gente De glamourosa Daqui a pouco Vai perder a vergonha Vai perder a timidez Isso é uma questão De tempo Da vitória Olha gente Só o sorriso dela Só a expressão dela De alegria Já fala muita coisa Kelly Deus te abençoe Muito obrigado Tá querida Por essa palavra Nada Nossa amiga Alexia Também filha da Kelly Por meio da TV Cívica Uma emissora A serviço do Brasil Vamos também aqui Com mais um colaborador Dessa campanha Maravilhosa Em prol do Caio Com o advogado Doutor Paulo Jesus Que também vai estar falando Acerca da importância Desse evento Para nossos telespectadores Que nos assistem Em mais de 50 países Doutor Paulo Como foi que o senhor Tomou conhecimento Acerca da situação do Caio E o que o senhor falaria Para as pessoas Que estão nos ouvindo Para que ela se motive Também a ajudá-lo Nessa causa Bom dia a todos Como já foi dito Eu me chamo Paulo Jesus Advogado Eu abracei a ideia Fui convidado aqui Por duas pessoas Aqui da comunidade Que já fazem Um trabalho social De longa data Que é a Kelly E a Roseli Constantino Que inclusive Membro aqui Da Pibã Da Primeira Igreja Batista Mundel E eu fui convocado Hoje A prestar esse auxílio A essa colaboração Ao garoto Caio Que é um menino Que tem as suas necessidades especiais E que a mãe E a família Tem assim Uma grande dificuldade Em manutenção E no sustento E aí por isso A gente abraça essa causa Que é importante A gente estar O doando Nosso espaço Ou os nossos serviços Em prol dessa causa maior Que é ajudar o próximo Então estamos aqui Na assessoria jurídica Oferecendo aqui Os nossos conhecimentos Para colocar à disposição Para que essa causa Seja abraçada por mais pessoas Por mais gente Que possa dar A ênfase Que merece Esse menino Graças a todos E estamos juntos Excelentes palavras Doutor Paulo Jesus Que Deus possa abençoar O senhor grandemente Também Imagem da TV Cívica Para mais de 50 países Aqui diretamente Da Primeira Igreja Batista Em Mundel São Gonçalo Rio de Janeiro Obrigado a Deus Obrigado a Deus Obrigado a Deus Obrigado a Deus Leonan O Barbeiro do Mundel É o pessoal da TV Cívica aí Pra vocês vêm também Com o dia né Deixar de dar um trato No virtual Não é verdade? Brincado Alguma coisa Esse é Leonan O Barbeiro Do Mundel Tá no espaço Ali no Estanéio Falou? É o final do jogo É o final do jogo E o aqui O aqui Tá ligado no protocolo É? Vamos lá Cata Amém. 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 E aí está Agora não adianta, minha filha Vai ficar famosa Meu Deus do céu Essa eu tinha que gravar, cara Essa eu tinha que gravar Ele não pula-pula É, minha filha, aproveita Aproveita que eu nunca andei no pula-pula na vida Você acredita? Pula-pula Pula-pula Tchau, tchau. Tchau, tchau.